Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal da playlist hoje Deu na Web. Vou trazer aqui um conteúdo relacionado a uma foto que a Thais Ivalber postou em sua rede social com um antes e um depois atualizado. Ela postou um depois depois das cirurgias plásticas que ela fez. Então eu vou mostrar a foto, vou ler partes da legenda que ela escreveu e também vou mostrar dois comentários que ela recebeu nessa foto, respectivamente, né? E o que ela respondeu, que eu também achei bem interessante que pode ajudar aí a gente a refletir mais sobre esse assunto que envolve muitas vezes cirurgia ou busca por tratamentos alternativos para mudar algo estético na aparência que incomoda você ou alguém que você conheça, enfim. Então vamos tirar alguma mensagem disso tudo. Então, antes de mais nada, deixe seu like, deixe seu joinha aqui embaixo para mim porque é muito importante. E se você ainda não me conhecia, aqui embaixo você encontra um botão vermelho escrito inscrever-se, clica aí e depois ativa o sino para que você possa acompanhar todas as dicas e conteúdos que eu posto por aqui. Bom, a foto vai aparecer aí para vocês e eu vou ler uma parte, né? Que é o que importa mais, tá? Ela mostra aí que o antes foi tirada a foto no dia 9 do 1 de 2018 e esse depois, portanto, atualizado aí, dia 23 do 8 de 2018. E ela escreve, alguns quilos a menos, mas a abdominoplastia e mastopexia. E ela escreve aqui, no início desse ano prometi a mim mesma, vou mudar até o final de 2018 e de conquistar a melhor versão de mim. Mas cá pra nós, tive medo de ser mais uma promessa de ano novo. Daquelas que vai se perdendo no caminho, sabe? Vão dizer, ah, mas com cirurgia plástica até eu. A cirurgia mexeu apenas com o meu abdômen, tinha diástase e com os meus seios. Percebam que é nítido a minha perda de peso e medidas como um todo. E isso não foi algo que eu consegui com a cirurgia. Logo após a plástica, percebi que meu corpo não estava harmonioso. Braços largos, pernas e quadril exagerados. Não combinava com a barriga que eu havia conquistado no centro cirúrgico. Foi aí que entrou a minha determinação em mudar, em fazer a minha parte. De cara aqui, eu já tiro uma coisa aqui que me chamou a atenção, que é essa questão, né? Da gente, às vezes, colocar uma meta, que seja, né? Quando começa um novo ano, que é muito comum, né? Nesse momento, nesse período, as pessoas estabelecerem coisas para aquele ano que está só começando. Mas independente se vai ser no início do ano ou em qualquer outra época do ano, quando você estabelece algo, né? De mudança que você almeja, às vezes tem muito isso. Você almeja e depois cai no esquecimento ou você simplesmente lembra, nossa, eu queria tanto aquilo e já passaram aí tantos meses e eu ainda não consegui. Só que aí é que tá. Muitas vezes isso não acontece, repito, muitas vezes, não significa que seja sempre, mas muitas vezes aquilo que você almeja não está acontecendo ainda, porque você, às vezes, não está fazendo por onde. Então já fica aí para a gente refletir, porque quando a gente fala de peso, controle do peso, de saúde, muita coisa é modificável de acordo com o seu estilo de vida. E quando eu falo em estilo de vida, eu estou incluindo aí a alimentação. Então, a depender do que você come, aquele peso que você não está confortável, aquela barriguinha, não estou dizendo que é o caso dela, né? No caso dela, ela explica que realmente era necessário a cirurgia. Eu apenas agora estou trazendo aí para a gente refletir de um modo geral. Então, às vezes, aquela barriguinha que tanto incomoda alguma pessoa, e aí quando você vai ver, a pessoa come um monte de coisa que só favorece que ela engorde mesmo. Então, como é que você quer buscar uma melhora na região da barriga se você não está fazendo por onde? Então fica aí já essa reflexão desde já. Aí eu falei, né, que eu iria trazer alguns comentários, né? Dois especificamente. Então vamos ver aí o primeiro, tá? Que a pessoa basicamente fala ok, né? Bem direto ao ponto. Talvez não te incomode, mas uma lipoescultura nas coxas ficaria mais linda. Embora seus colchões são lindos, mas acho que a lipo te deixaria mais fininha. Aí a Thaís respondeu, né? Olha só. Isso resolvo malhando e fechando a boca. Não podemos cair no erro de querer resolver tudo com cirurgia. Só optei por operar porque não conseguiria resolver o problema de diástase abdominal de outra forma. De agora em diante, é comigo. E aí depois a pessoa, né, escreveu lá respondendo, dando a entender que não queria fazer uma crítica, né, algo ofensivo e tal. Ok. Mas querendo ou não, a pessoa sugeriu. A pessoa, querendo ou não, pensou no quê? De que, nossa, se fizesse mais cirurgia, se fizesse mais intervenção cirúrgica ali ou ali, poderia ficar ainda melhor. Então, querendo ou não, a pessoa, no mínimo, pensou nessa questão aí. De que, nossa, um pouco mais de cirurgia poderia ficar ainda melhor o resultado. Então, a resposta da Thaís ali foi muito bacana, né, porque ela fala o quê? Que a cirurgia de diástase abdominal foi por uma questão de necessidade, é uma questão funcional até de saúde mesmo, consequentemente melhorou a estética. mas existe um outro apelo, né, que vai além da estética. E isso, ok, a cirurgia precisou ser feita porque não dava pra ela mudar aquilo de outra forma. Então, a cirurgia realmente tinha uma indicação, assim, uma coisa bem específica era necessário. Agora, outras questões ali, né, que a pessoa acabou sugerindo, foi o que a Thaís falou muito bem, na minha opinião, né. Porque você consegue mudar essas outras questões de medidas, né, com aquilo que você faz, do que eu falei, né, no estilo de vida, a depender do que você come, como é que é o seu sono, como são os seus hábitos no dia a dia, tá? Por exemplo, se você faz exercício, se você não faz, tudo vai colaborar pra que você consiga modular a sua composição corporal. A sua composição corporal, no sentido de você melhorar o volume muscular, no sentido de você reduzir a gordura, consequentemente a pele melhora, consequentemente a flacidez diminui e você consegue melhorar, muitas vezes, aqueles parâmetros que a pessoa acabou escrevendo pra Thaís, né, então não necessariamente precisaria de uma cirurgia. Fica a reflexão dessa questão aí da busca por melhorar o físico por questões cirúrgicas. obviamente, cada caso é um caso, mas venhamos e convenhamos. Tem gente que vai e busca esse tipo de intervenção, né, cirúrgica, e a pessoa nunca foi a um nutricionista, a pessoa nunca procurou fazer um esporte ali a longo prazo, nunca foi, sei lá, nunca fez, né, um acompanhamento com o educador físico, né, em relação a algum esporte. E aí a pessoa simplesmente prefere o quê? Ir a um cirurgião para fazer uma cirurgia para resolver, corrigir algo de estética que a pessoa poderia resolver com os seus hábitos de forma mais natural, de forma totalmente não invasiva, ao contrário de uma cirurgia, né, que geralmente é invasivo, né. Existem riscos ali, então é algo a se pensar, a se refletir aí. Teve um outro comentário que foi mais extenso, mas eu vou tentar resumir aqui, né. A menina escreveu que ela tem 18 anos, sei que sou nova e tal, mas não sou satisfeita com meu corpo, na realidade eu odeio meu corpo. Eu não consigo ir à praia porque não tenho coragem de colocar no biquíni e ir à praia e ver pessoa usando com o corpo maravilhoso e ver que o meu está muito longe disso. É horrível me ver nessa situação. Há um tempo atrás pensei em fazer uma cirurgia, porém com o tempo vim adquirindo o medo de fazer a cirurgia, em meio a tantos riscos, sabe? Ainda mais porque sou nova e todo mundo é do contra, mas ninguém entende que isso vai me fazer bem. Eu preciso disso para viver feliz como ser humano comum. Eu não consigo me olhar no espelho e aceitar o que estou vendo. Adorei seu resultado, espero criar coragem para me realizar com a minha cirurgia. A Thaís respondeu também aqui de forma muito bacana e interessante. Olha só. Só a gente sabe o que se passa de verdade. Eu bem sei o que é sentir medo do biquíni, mas, antes de mais nada, se pergunta se você não consegue resolver o seu problema sem cirurgia. É nova, me parece que ainda nem teve filhos, então tem vários fatores aí ao seu favor. Tenta de tudo antes de resolver ir para um centro cirúrgico. Foi o que eu fiz e indico a todos. Mais uma vez, né, aquilo que eu estava falando, que as pessoas às vezes querem algo que muitas vezes, às vezes, não é preciso. Às vezes tem como resolver de outras formas. Não sei o caso dessa menina aí, né, que escreveu que tem 18 anos, qual é o tipo de cirurgia que ela deseja fazer. Não sei. Mas, às vezes, esse comentário, essa resposta que aconteceu e que eu estou trazendo aqui, vale para reflexão porque tem gente que busca cirurgia de diversos tipos. Por exemplo, tá? Cirurgia bariátrica. A pessoa busca cirurgia bariátrica sem nunca também, voltando aquilo que eu falei, sem nunca ter ido a um nutricionista antes. E aí já vai para uma intervenção dessas. Acredite, na época, tá, que eu era estudante de nutrição, alguns professores me relataram isso. Então, acredite, tem gente que força um ganho de peso, ou seja, a pessoa se força a engordar para poder se enquadrar na indicação de fazer a cirurgia. Porque, às vezes, a pessoa está com o peso acima, né, do normal, mas ainda não é o suficiente para ela ter indicação de fazer a cirurgia bariátrica. Aí a pessoa vai lá, engorda de propósito para poder se enquadrar e ter a indicação de fazer a cirurgia. Vocês conseguem compreender? Então, a pessoa prefere engordar, piorar o quadro da pessoa que ela já está, ao invés de tentar, então, emagrecer para, de repente, nem precisar fazer a cirurgia. Então, fica aí a reflexão sobre tudo que nós conversamos. Tire algo de proveitoso sobre isso tudo, tá? Então, deixe o seu joinha aqui embaixo se você gostou de algo que eu trouxe. Aqui nos comentários, me escreva o que você achou disso tudo, alguma opinião que você tenha, ou alguma dúvida, me pergunte. Compartilhe esse vídeo com quem possa se interessar com as informações. Me acompanhe nas minhas redes sociais que estarão aí na tela para você acompanhar. Aqui embaixo, na descrição, eu vou deixar o link da playlist de Eu Na Web. Também deixarei o link do meu curso online, que é o Nutrição Saudável e Enriquecedora, que é justamente para ajudar a quem esteja buscando informações que partam de um profissional da nutrição, né? Que, então, sou eu que ministro as aulas que eu apresento por lá. Já já aqui na tela, no meio, vai aparecer uma foto minha, que você poderá clicar para realizar a sua inscrição no canal, se é que você ainda não fez isso. O link do curso está aqui embaixo. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho